Fiz dessa trincheira um hotel cinco estrelas Desenterrei a vida para revivê-la Alma penada, alma pesada Mas com a cabeça despreocupada Doito na rua fazendo meus corre Cidade cinza quem não mata morre Bicho solto guiado pelo instinto Atividade pra não ser extinto Tô de bobeira mas não tô à toa Aproveitando que Deus perdoa Selva de concreto, aço e fumaça Está aberta a temporada de caça O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa, um Babilônia queima Do sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa, um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina Todos são diferentes mas todos são iguais De onde saiu um pode sair muito mais É tudo sobre grana, ódio e amor Todos tem seu preço, todos tem seu valor Eu sou demanda pra muita oferta Tem as errada e as quase certa Sorriu pra mim já sei dar a perigo Dá tchau pras amigas e vem comigo Sem rodeio vamos ao que interessa Tira essa roupa e rebola sem pressa Animas no cio brindando a vida Doze horas de outra noite mal dormida O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa, um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa, um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina Mina, grana, grani, mina Whisky, beck, nicotina Outra dose, sem neurose Motor, pé de gasolina Natural, sintético, ao colico E lisergia, droga pura Bolso cheio, quero festa Todo dia, vida boa Boa vida no estilo Bomb, van, vira lata Bicho solto só de olho Nas vilã Note a boca dura E nem santo que perdoe Quantos pássaros na mão Para que um voe A rua não tem dono Nem eu tenho também Eu sou de todo mundo Mas não sou de ninguém Quem vai lá Mas não sou de ninguém Demonstração Vamos lá